Música Malanço Geral Oferecimento, lojas Lantrimóveis Ervas Nortes, representante em toda a região Douglas Mix Atacarejo, bom no varejo e melhor ainda no atacado Lojas Luan de Móveis e Alto Lava Paraíso Olha aqui já o Natal O Natal do seu balanço geral já Aí na sua casa Meio dia, meio dia e três minutos agora Levando o melhor da informação, do entretenimento Levando tudo o que acontece em nossa cidade Em todo o estado do Maranhão É sim Balanço geral já Aí na sua televisão Quero agradecer o carinho da sua audiência Você em qualquer ponto da CIT Você também nas nossas comunidades Você que está ao vivo com a gente A partir de agora, meio dia e três agora Hoje 19 19 de outubro de 2020 19 de outubro de 2020 E com certeza aí o mês de outubro já chegando ao final Já estamos ao vivo para a VG e para todo o Brasil Através das nossas redes sociais Já estamos no Facebook, não é isso? Já estamos ao vivo no Facebook E também já estamos ao vivo no YouTube Você que ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva, compartilhe, deixe seu like Segunda, terça, quarta, sexta O nosso programa Balanço Geral chegando até você Quero mandar um abraço bem grande aqui para as comunidades Com aquela vontade de assistir o Balanço Geral Mas está ouvindo O importante é que você está ouvindo o nosso Balanço Geral Aqui para os povoados Vila Ribeiro Aqui para os povoados Cacimba Peda Grande Povoado Paulica Você também que está ouvindo a gente aqui em Nina Rodrigues Presidente Vargas Você em Presidente Juscelino Você em São Benedito Você em qualquer ponto do Brasil Gente, é muito importante você participar com a gente aqui no nosso programa É muito importante Lilia, como faz Como faz para a pessoa que está assistindo a gente Para os nossos telespectadores Participar ao vivo com a gente É através do nosso WhatsApp É É o nosso Zap Zap Que vai aparecer aí na sua tela Você pode mandar Fazer a sua denúncia do seu bairro Nadal, manda um alô aqui para o Rio de Janeiro Um alô para Brasília Goiás Teresina Qualquer ponto do Brasil Dá um WhatsApp já já para você É o DDD 98 Tá gente 98 nosso DDD 991 991 991 991 DDD 991 Lilia 991 723677 Não aparece mais o WhatsApp aí na tela não, né? O Neto vai colocar agora Ah, Neto O Neto Tá aí, ó 991 723677 Segundou Lilia Caroline Segundou Hoje É segunda-feira É o dia da ressaca É o dia da preguiça Lilia Caroline Pode falar comigo Boa tarde, Leandro Boa tarde, Lilia Segunda-feira é o dia da ressaca É? E como foi seu final de semana? Final de semana, graças a Deus Tudo tranquilo Tudo legal Tudo legal Tudo na Santa Paz Só maravilha Olha aí que legal Lilia Caroline É o nome da emoção É o nome da emoção Tá aí, Lilia Caroline A nossa repórter Digníssima Nossa Eu quero aqui agradecer Minha equipe técnica Nossa O subdiretor Neto A Lilia Caroline Que tá lá Do outro lado da tela Você que não tá vendo a Lilia Neto, inclusive Você me prometeu Que vai fazer aí uma Né? Pra colocar a Lilia Ao vivo com a gente Os nossos telespectadores Ficam perguntando Nadal Eu quero ver a Lilia Eu só tô escutando A voz da Lilia Eu quero ver a Lilia Tem muita gente Que nem conhece a Lilia ainda Olha aí a Lilia Amanhã, Neto Pode ser Vamos dar um jeitinho Da gente botar a Lilia Ao vivo com a gente Só essa voz da Lilia Por favor Só a voz não O povo quer ver a Lilia Aqui o Bigode Meu Cinegra Já está aqui com a gente Toda a minha equipe Pra levar o Balanço Geral Até a sua casa Gente, informação Muita Tem muita novidade Hoje no nosso programa Muita novidade Meio dia e sete Agora a gente trabalha em nome Do Mix Atacarejo